E o árbitro central mais uma vez, alemãozinho, vamos para mais uma luta de kickbox, Sérgio Bismarck enfrenta Pablo Henrique Couto. E vem agora o Pablo Henrique chutando bastante, já deixou bons chutes na linha ali da cruceira, na linha do abdômen, vem chutando bastante, vem mostrando bem agressivo. Agora Sérgio Bismarck volta na mesma moeda, já encaixou uma boa joelhada, o Pablo Henrique mantendo o ritmo bem forte. O Pablo parece que sentiu, ficou um pouco groga, usou o clinch, abaixou a cabeça. Parece que aconteceu alguma coisa na Caneleira, a Caneleira saiu, agora o alemãozinho vem arrumando. Tudo certo. Bom tie-chip agora do Pablo, o Pablo vem para cima com tudo. Parece que o Pablo Henrique sentiu, entrou em cheio, sensacional, Sérgio Bismarck e acaba o combate. Sérgio Bismarck nocauteia Pablo Henrique no primeiro round. O Pablo começou melhor, mas Sérgio Bismarck veio com tudo. Sensacional, sensacional mesmo, que performance do Sérgio. Encontrou a distância, encontrou o time e nocauteou o adversário. Sensacional, está sentindo ainda o Pablo, está ali no solo. O golpe entrou em cheio na costela, botou a mão na costela agora. Parece que sentiu, foi bem certeiro o Sérgio Bismarck, que está representando a ZGF Team. Sensacional, grande performance, primeiro nocaute técnico que tivemos na luta, na modalidade de K1. Enfim, sensacional. Agora é aguardar o anúncio oficial desse grande combate. Parece que o Pablo vai receber o atendimento médico. Parece que teve alguma lesão mais grave ali na costela. Está sendo retirado agora pela maca. A equipe Fight One está fazendo atendimento junto com os médicos. Estão fazendo a conferência da pressão, de tudo ali, para ver como está o estado deles, se está tudo certo, o que aconteceu. É isso, né? O evento de MMA, os árbitros, eles estão aqui para preservar a integridade física do atleta o máximo. Então agora estão fazendo atendimento de pronto-soucorro ali, ou de bate-pronto, que consegue fazer de imediato. Algo que tudo indica, não vai ser necessário fazer o uso da maca, mas... vai ter que ir no hospital, no médico, enfim, para mandar uma conferida certinha. Enquanto isso, o Sérgio Bismarck só está aguardando ainda a liberação. depois do anúncio oficial. Conseguiu levantar agora o palco, o palco está saindo agora da luta. Vem mancando bastante, tem sentido muito ao lado direito da costela. O golpe do Sérgio Bismarck entrou em cheio. Pessoal, uma salva de palmas para essa luta. Já mostrou muito o gol, hein? E do docaute. E o vencedor por docaute é do corner azul, Sérgio Bismarck. E o vencedor por docaute.